A coleção pizza para o dia dos pais está maravilhosa, tudo para uma linda mesa com guardanapo personalizado em estampa exclusiva, feita especialmente para os papais que amam pizza. O tecido escolhido foi o gabardine, que tem ótimo acabamento e muita qualidade. O suplá com base de MDF é um charme e super versátil para que você possa compor a mesa com estilo e praticidade. A toalha também é super especial, pois é feita com o nome do seu pai, o que a torna ainda mais exclusiva. A medida de 43 por 68 permite que você a utilize de diversas maneiras. Além disso, tem avental personalizado, também em gabardine. Este é o grande diferencial de um produto personalizado. Seu pai, com certeza, sentirá todo o seu amor. Confira as demais coleções em nosso site, na aba do Dia dos Pais. Seu pai, com certeza, sentirá todo o seu amor. Confira as demais coleções em nosso site, na aba do Dia dos Pais.